Fala galera! Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal e nessa semana eu vou tentar responder a pergunta do meu amigo GH, que ele perguntou essa semana Professor, nós chegamos na dor máxima ou não chegamos? Então eu vou tentar, no vídeo de hoje, baseado nos dados on-chain, nos dados da rede, dar essa resposta para vocês aí, tá bem pessoal? Se liguem aí! Mas antes da gente entrar na análise galera, não se esqueça de se inscrever no canal André Faltz Bitcoin, já estamos aí com quase 30 mil inscritos pessoal, vamos tentar fechar esses 30 mil inscritos, convide seus amigos aí para participar do canal, tá bem? E aqui está o vídeo que eu publiquei para vocês em maio, falando que o Bitcoin Wave estava acertando o fundo aí, mostrando para vocês que o fundo ia ser em junho E veja só que o último nível que ele olhava era 17.600 dólares, que foi exatamente onde bateu aí nessa última semana em junho, 17.6 mil dólares pessoal, incrível né? Já acabou o sofrimento professor? Ainda não, lembra que eu falei para vocês que junho e julho ainda tem essa base aqui que tem o ruído para baixo, tá vendo? Então nós vamos ter muita dificuldade a partir daqui, eu acredito que lá para setembro a coisa vai melhorar muito para a gente, tá bom pessoal? Então não se esqueça aí de se inscrever, deixar o like para ajudar o canal, tá bom? Bom, o que nós podemos falar na análise dessa semana? O volume do Bitcoin subiu 50% aí pessoal, ele saiu daquela linha de base que estava ao redor de 17 bilhões de dólares E agora hoje bateu quase 28 bilhões de dólares, não ainda chegamos ainda nos nossos grandes valores da grande alta que era da ordem de centena de bilhões de dólares Mas ó, estamos a caminho, tá bem? Eu sempre coloco para vocês também na minha análise as zonas de suporte e resistência Quem quiser entender melhor como funciona é só olhar os artigos que eu tenho publicado lá no Medium Vou pegar os vídeos anteriores aí, eu uso as derivadas usando a teoria de Gauss para chegar nesses suportes e resistência É uma coisa que eu que inventei mesmo, tá bom pessoal? Então veja aqui, que ele bateu lá na região dos 17 mil dólares É o último suporte que você considera professor? Sim, porque se eu continuar essa curva aí galera, o próximo suporte é em 10 mil e 500 dólares 10 mil e 500 dólares colocaria todo o mercado em perdas Então teria que ser um pânico muito grande, teria que ser uma crise global muito grande E obviamente, ah, mas você está descartando isso? Não estou descartando, mas eu tenho que dizer para vocês E se essa crise global que todo mundo está falando acontecer Obviamente esse vai ser o menor dos problemas Nós vamos ter problemas muito maiores com miséria, com desemprego Do que com o próprio preço do Bitcoin, tá bem? Então eu imagino que aí deve ser mais ou menos a região de fundo desse nosso movimento, tá bom? Muito bem Depois nós suplantamos, passamos por essa resistência ao redor de 20 mil dólares E agora nós estamos aí tentando buscar os 22.7 mil dólares Ah, nós vamos conseguir romper? Acredito que a briga ainda vai ser boa Porque tem muita gente que ainda está com medo do que tudo que está acontecendo Principalmente na crise mundial econômica, tá bem? Mas aqui eu trago para vocês a análise dos dados Da força compradora A força compradora, eu vejo aí por esses quatro parâmetros O primeiro deles é o número de transações O número de transações seguiu estável essa semana Estava em 252K E nós fechamos o mercado hoje em 252K também O que aumentou um pouco foi o pessoal das antigas Que eu vou monitorando os endereços ativos deles aí, tá bem? Então os endereços ativos, eles saltaram de 893 mil Para 920 mil endereços ativos por dia O que mostra um aumento de 3% no interesse do pessoal mais antigo na rede, tá bem? Os mesmos 3% eu observei também no número de endereços novos Que mostra a galera nova chegando no nosso mercado, tá bem? Essa galera chegando no mercado estava aí em 393 mil carteiras novas E agora está em 405 mil carteiras na média de 7 dias, tá bom? Para finalizar a força compradora, eu também falo do trabalho dos mineradores, né? Do hash rate, que também é uma maneira de você obter bitcoins Eles chegaram a bater all time high no começo do mês lá, né? Em 8 de junho chegaram em 269 hexahashes Depois tiveram uma queda grande, chegaram até no dia 17 de junho, essa semana Chegaram em 162 hexahashes Mas agora estamos em 201 hexahashes por segundo Eles nos prometeram aí, né? Os pools de mineração Eu já publiquei para vocês em março esse vídeo falando sobre isso Eles prometeram que vão chegar a 300 hexahashes por segundo Até o final desse ano Vão entrar em 2023 com 300 hexahashes por segundo E aí, você acredita que os mineradores vão conseguir? Deixe aí sua mensagem aí no YouTube Para a gente saber se você concorda que eles vão conseguir Ou se eles não vão conseguir fazer isso, tá bem? E mais que nós temos? A força compradora A força compradora está acontecendo aquele movimento que eu estava esperando E quem está acompanhando meus vídeos sabe que eu venho falando disso E a força compradora, eu monitoro esse pessoal que tem moedas há mais de um ano Quando aumenta a atividade deles, o preço tende a cair Depois que chega no topo, ela para de subir E o que vai acontecer? Ela começa a cair Quando ela começa a cair, o preço começa a disparar Então perceba que sempre quando essa força compradora perde o interesse pela venda das moedas O preço faz um movimento exatamente ao contrário E olha o que está acontecendo aqui, galera Nós chegamos em uma atividade máxima E foi lá em torno de 66% E agora está caindo, já chegou agora em 64,9% Nós tivemos uma queda de 0,4% nessa semana Veio similar à taxa dessa subida Então se isso daqui se confirmar e começar a cair, cair, cair A esperança mesmo aí é que o preço do Bitcoin volte a subir No relatório da Glassnode, o que nós temos de bom? Nós temos aí eles mostrando sofrimento que o mercado tem passado através desses eventos de capitulação Depois que nós passamos da Luna Foundation, agora tivemos outro essa semana Então por isso eles colocam aí os dominós em queda Então o mercado todo sofrendo Mostrando que tanto aí os defies on-chain, quanto os off-chain, as exchanges, os lenders, os fundos de hedge Todos eles estão se rendendo aí como insolventes, como ilíquidos ou liquidados Então veja pessoal, quando nós podemos observar se estamos chegando no fundo do nosso mercado Nós podemos ver aqui as perdas realizadas Que nada mais é do que a variação entre o que a pessoa pagou E o quanto ela vendeu abaixo daquilo que ela pagou Então veja que essa semana nós tivemos uns picos enormes Muito maiores do que todos os eventos que nós vimos até hoje Maior do que os eventos que nós vimos em junho de 2021 E aí nem se compara a outro ciclo Porque agora os valores, o número de pessoas utilizando é muito maior E os valores que estão sendo negociados são muito maiores do que no outro ciclo Então veja que essa semana nós tivemos aí vários dias com perdas maiores do que 2.4 bilhões diários Totalizando aí mais de 7 bilhões de dólares em bitcoins vendidos em perdas Outra forma que a gente pode ver isso é vendo o MVRV Que relaciona o que? O preço de mercado, que é esse preço que a gente está acostumado a ver O valor da moeda que está sendo negociado agora Desde o seu supply, o seu estoque Mas em relação ao preço realizado Que é o que efetivamente cada um de nós pagou nos seus bitcoins Então veja só que o preço realizado está ao redor de 24 mil dólares O preço médio realizado E quando você olha os cortes Quando a gente olha, por exemplo, os short term holders Que são esses em rosa Eles estão abaixo desse preço médio Que é essa linha verde aqui Então em 20 mil dólares Eles estão sempre, como eles são os negociadores de curto prazo Eles acabam sempre estando em maiores perdas aí Quem está em maiores ganhos normalmente são os long term holders Mas eles também estão com o preço deles médio Abaixo dessa nota média Está em 0,84 agora Então 84% do valor médio do que eles pagaram E obviamente a linha laranja Que seria todo mundo junto Também está abaixo da média E aqui a gente pode ter um panorama geral Da rentabilidade que cada um pode ter no seu supply Se estiver interessado em vender Neste exato momento E o que nós estamos observando? Que apenas 49% do supply Está em lucro Nesse exato momento Ou seja, a maioria dos participantes Da rede Bitcoin Se eles tentarem vender os seus Bitcoins Agora vão ter que vender em perdas Então observem que lá no Corona Crash Esse valor foi de 45% E na última bull run Na última corrida nossa No último bear market Que nós tivemos que passar Isso chegou em 40,8% Então se não chegamos ao fundo Estamos muito próximo dele E podemos observar por outros cortes também Como observando os endereços Ou os TXO Ou aqui o long term holders O supply deles em lucro hoje Está em 65% Então 35% dos long term holders Já estão em prejuízo E isso lá no último bear market Foi em 58% Então percebam que se a gente não chegou Nós estamos muito próximos aí Do fundo, tá bem? Outro grupo que está com a corda no pescoço São os mineradores Eles também estão sofrendo a pressão E você pode observar aqui Por esse modelo de regressão Que mede a dificuldade Para poder minerar um Bitcoin Então considerando o custo estimado hoje Que é esta linha rosa aqui O custo estimado está em 17.600 dólares Curiosamente o mesmo preço Que foi o preço mínimo Dessa última semana Bateu nesse valor Voltou a subir Porque abaixo desse preço Os mineradores vão perder o interesse E aí teriam que desligar as suas máquinas O último grupo que eu queria mostrar para vocês Que também está pressionado São os long term holders Os mãos de diamante E nessa última semana Veja que eles viram seu supply Diminuindo em 178 mil Bitcoins Perdendo as suas posições E caindo no seu total em 1,31% Então o que podemos concluir desta semana Na nossa análise on-chain Percebam que todo o mercado Está entrando em exaustão de venda Os mineradores estão chegando No limite de vendas deles Os short term holders já estavam estressados Agora os long term holders Já estão entrando em grandes perdas Então o que se pode observar No mercado geral É que se eles continuarem a vendendo Eles vão ter que vender em prejuízo E isso mostra esse estresse total do mercado Mostra que nós estamos chegando Bem próximo do fundo Se é que não passamos já dele Nesses dois eventos de capitulação Que ocorreram No evento da Luna, Foundation E esse agora dessa última semana Está bem pessoal? Eu espero que esses dados ajudem vocês Nos trades de vocês Desta semana Por favor Quem gostou do material Ajude aí compartilhando Deixando aquele like Para ajudar nas nossas análises on-chain Está bem galera? Vejo vocês na próxima semana Um grande abraço E bons trades!